É uma semana boa, no início das férias, que tem o Natal e o Ano Novo Temos que aproveitar bem, então vamos nessa, mas tem que enrolar diversão pro povo Como por exemplo, fazer o que parece um palácio, uma geleira a escalar Enormes casquinhas que chegam à lua, ou anjos de neve pra voar Auroras boreais, esquivem radical com seu apoio de trás Gelados carnavais, guerras classiais e danças no gelo legal Dança no gelo? É isso aí, como foi demonstrado, temos muito o que fazer Fique ligado, pois com fêmeas e fêmeas, tudo pode acontecer Fique ligado, pois com fêmeas e fêmeas, tudo pode acontecer Mãe! Fêmeas e fêmeas estão fazendo a abertura de inverno da série!